Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E nós estamos de volta com o nosso quadro De Olho no Texto, um quadro onde você sugere um texto bíblico que você tem muita vontade de entender melhor para poder pregar, e eu forneço para você aqui um comentário desse texto, um estudo bíblico, para facilitar o seu preparo do seu sermão. E o texto que nós estudaremos hoje, no nosso De Olho no Texto, é o Salmo de Número 1. Um salmo bem conhecido, um salmo bem prático, e se você não se lembra desse salmo, fica tranquilo, você já vai recordar quando a gente entrar aqui no texto, tá? Mas eu já quero pedir algo para você aqui, você gostou desse quadro aqui, ou esse quadro abençoa a sua vida? Então, deixa o seu gostei aí, verifica a sua inscrição aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos, e claro, deixa aqui nos comentários qual texto você quer ver sendo estudado e comentado aqui por mim. Qual é o texto que você tem dificuldade de entender, mas tem muita vontade de pregar ele? Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Porque o seu comentário, o texto que você deixar, pode ser o próximo texto aqui do nosso quadro de olho no texto, certo? Então, sem mais demoras, vamos aqui para a tela do meu computador, para a gente poder estudar o Salmo de Número 1. Olha, esse vídeo está muito interessante e vai abençoar muito a sua vida. Então, bora lá! Bem, já estamos aqui, e eu tematizei essa aula de O Homem Bem-Aventurado, tá? Eu poderia dar outro título para esse estudo bíblico, mas eu acredito que esse título resuma bem o que esse Salmo, sabe? Nos fornece de ensinamentos. Fala do homem que teme ao Senhor, que ele é bem-aventurado, que ele medita na palavra e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui. Então, sem mais demoras, vamos para o texto. Mas antes, eu tenho um convite muito especial para fazer para você conheça o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Você que tem muita dificuldade em entender a palavra de Deus e, por isso, rejeita oportunidades, não tem cumprido o seu chamado, você novo convertido, que está tendo dificuldades em entender textos bíblicos, vem fazer parte dessa turma de mais de 280 alunos. Está muito bacana o nosso estudo bíblico, tá? A gente começa desde Gênesis e a gente caminha pela palavra de Deus capítulo por capítulo até Apocalipse. Você já pensou em compreender a Bíblia de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, de ponta a ponta? Então, a oportunidade está sendo aberta aí para você, tá? Clica aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá e faça a sua inscrição e venha estudar a Bíblia com a gente. Certo? Vamos lá, então? Bem, então vamos lá. Começamos aqui. Salmo de número 1, versículo 1. Diz assim para nós. Vamos ver o que a gente consegue aprender com esse Salmo aqui. O texto começa assim, olha só. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é uma palavra constante na Bíblia. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, tá? Como, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, Jesus fala muito sobre as bem-aventuranças. E essa palavra significa feliz, tá? Só que não é uma felicidade qualquer, não. É uma felicidade superlativa, maiúscula. Uma felicidade do ponto de vista de Deus. Não é uma felicidade do ponto de vista terreno e humano. Certo? Bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? É aquele, tá? O sujeito aqui é indefinido, é qualquer um que praticar esses princípios do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda, tá? Andar aqui é estilo de vida, tá bom? É você pautar a sua vida nisso que o salmista vai falar. Bem-aventurado é aquele, aquela, que não anda aonde? No conselho dos ímpios. Talvez uma das maiores tragédias que a gente pode perceber ou pode presenciar é um crente lavado, remido no sangue do Senhor, que tem a palavra, que tem o Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, ficar se aconselhando com ímpios que não temem a Deus, que não creem na palavra. Isso aí não tem cabimento, tá? E é disso que o salmista está falando. Pessoas que andam pelo conselho dos ímpios. A irmã do círculo de oração que, diante de uma decisão importante da vida, busca o patrão, o chefe ateu ou a sua patroa que não crê em Deus para pedir conselho para ela. Sendo que ela pode dobrar o joelho, pedir ajuda ao Espírito Santo, se aconselhar com o seu pastor. É disso que o salmista está falando. É o jovem, sabe? Filho de pastor, filho de obreiro, que conhece a palavra, que fica andando de acordo com o conselho dos amigos da escola, da faculdade, do cursinho. Isso não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Então aqui o salmista está dizendo que feliz é aquele que não dá ouvidos ao conselho dos ímpios. Certo? Olha só. Nem se detém. Deter é você parar no caminho dos pecadores. Aonde os pecadores frequentam, aonde eles gostam de ir. O homem feliz é aquele que evita o caminho, o local onde os pecadores estão. E a gente sabe que nós, crentes, há certos ambientes que nós não devemos frequentar. Há certos tipos de festividades, há certos tipos de acontecimentos que os ímpios frequentam, que os ímpios estão lá e que não são lugares para nós. É isso que o texto está falando. Será que você consegue entender? Nem todo lugar é lugar para você. Nem todo lugar é lugar para mim. E a Bíblia, em diversas partes, ela nos dá esse princípio. Sai do meio deles, povo meu. Aí não é lugar para você. Você deve fazer a diferença. Você não deve frequentar esse lugar. Certo? E aí você precisa pedir discernimento para o Senhor. Para saber aonde você deve ir, aonde você pode ir, aonde você não deve frequentar. Certo? Então, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta, que já fala de comunhão, né? Se assentar na roda dos escarnecedores. Então, note você que aqui nós temos uma progressão, ó. Primeiro, começa com andar, depois se detém e depois se assenta. Aqui é uma progressão. Começa ouvindo, depois para e se detém ali e depois acaba se assentando, se acomodando e sendo como os ímpios. Então, cuidado para não ouvir o mundo, para não se deter no mundo e quando perceber, já está assentado com as pessoas do mundo fazendo o que o mundo faz e aí no final será condenado junto com o mundo. Certo? Então, deu para você entender aqui esse primeiro verso? Então, vamos lá. Verso 2 diz assim, Pelo contrário, o homem bem-aventurado não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a vida dele é outra. O estilo de vida dele é totalmente ao contrário, ó. Pelo contrário, a vida do cristão deve ser contrária à vida do mundo. Deve ser o oposto da vida do mundo. Certo? Deve haver um antes e um depois da sua conversão. Puxa vida, antes, fulano de tal era assim. Depois, olha só, sabe como preto e branco são contrastes de cores, sabe? Como doce e amargo, assim deve ser o estilo de vida antes da conversão e depois da conversão. Pelo contrário, o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite está no quê? Na lei do Senhor. Lei do Senhor aqui nada mais é do que a Bíblia. Era chamada no Antigo Testamento de lei do Senhor, mas falava a respeito da palavra como um todo, tá? No caso deles do Antigo Testamento, né? Que eles não tinham ainda o Novo Testamento. Mas, de todo modo, aqui está sendo feita uma referência à Bíblia. Então, o homem bem-aventurado é aquele que tem a sua alegria na palavra de Deus. E aí eu dou um pause aqui no estudo e pergunto pra você. O seu prazer tem sido a palavra de Deus? O quanto você tem meditado na palavra diariamente? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia diariamente? Será que se a gente fosse fazer um comparativo de quanto tempo você passa no celular, nas redes sociais, no TikTok, e o tempo que você passa lendo a palavra, será que o tempo de qualidade com a palavra superaria esse tempo nas redes sociais? Será que o tempo estudando a Bíblia superaria o tempo assistindo séries da Netflix e, enfim, fazendo outras coisas que vão alimentar sua carne e não seu espírito? O homem bem-aventurado e feliz aos olhos do Senhor é aquele que ama a palavra de Deus e tem o seu prazer nela, tá? E não apenas tem o seu prazer na lei do Senhor, mas na palavra de Deus, né? Na sua lei. E o que é a lei de Deus mesmo? A Bíblia, tá? Medita. Medita. A palavra meditar no hebraico é você sussurrar. Até hoje os israelitas, eles têm esse costume de ler a Bíblia em voz baixa, sabe? Porque isso ajuda na fixação do conteúdo bíblico, ajuda no entendimento, tá? Isso aí é especialistas que falam que quando você lê ouvindo a sua voz, ainda que seja um sussurro, isso facilita a sua memorização. Então meditar é isso, é decorar a palavra, é ter a palavra dentro da mente, é ruminar essa palavra, sabe? É mastigar essa palavra, essa leitura que você fez, e se perguntar como é que eu posso colocá-la em prática a partir de agora no meu dia a dia. Então, bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, que é uma expressão para o dia inteiro. A todo momento os meus pensamentos estão cheios da palavra. E aí a gente lembra do que Paulo disse em Filipenses 4, versículo 8, tá? Que eu vou deixar aí como referência para você anotar e ler depois. Que Paulo fala que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. E tudo isso se encontra na palavra de Deus. Então é como se Paulo estivesse dizendo, pensem na palavra, deixem a palavra encher a mente e o coração de vocês. Certo? Eu espero que você tenha o seu prazer na lei do Senhor, porque assim você será um homem e uma mulher bem-aventurado, bem-aventurada. Vamos prosseguir? Versículo 3 diz para nós que esse homem bem-aventurado, que evita o conselho dos ímpios, evita o caminho dos pecadores, evita a roda dos escarnecedores, e que tem a sua alegria na lei do Senhor e nela medita dia e noite, ele é. Não é ele será, não. Ele é. A partir do momento que ele toma essa decisão de viver no centro da vontade de Deus e de evitar aquilo que é mal, o caminho dos perversos, é dito que ele é. Como? Como aqui é uma expressão comparativa. Ele será tão belo, tão saudável, sabe? Ele será tão abençoador como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Imagina uma árvore plantada junto a correntes de águas. É uma árvore que não seca. É uma árvore que está sempre com as suas raízes alimentadas. É uma árvore forte. É uma árvore que serve de abrigo. Tudo isso. Então aquele que medita na palavra e evita o caminho dos ímpios, aquele que anda segundo os princípios da palavra e não segundo os princípios do mundo, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo, uma árvore é assim também. Tem as estações certas para ela fornecer o seu fruto. E um crente bem-aventurado é assim também. No devido tempo ele dá o seu fruto, ele alimenta a outros. Alguém que medita na palavra, que tem seu prazer na palavra, ele está sempre pronto a alimentar os outros com um conselho, com uma palavra, com uma oração, com uma visitação, sabe? Ele sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Ele é ânimo em meio à tristeza de outros, sabe? Ele é água em meio ao deserto que outros estão passando. Enfim, ele é um solucionador de problemas. Esse é o crente que vive pela palavra e não pelos conceitos do mundo. Então, no seu devido tempo ele dá fruto. A folhagem não murcha, tá? A folhagem não murcha. Ainda quando vem o tempo de tempestade, ainda quando vem o tempo mau, a folhagem não murcha, continua verde. Assim é o crente que tem o seu prazer na lei do Senhor e que não anda segundo o conselho dos ímpios, tá? No tempo difícil ele continua com a sua vida espiritual de pé. Ele não oscila na sua espiritualidade nem na sua fé. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Ele é próspero em tudo o que ele faz. Porque tudo aquilo que ele faz, o próprio Senhor coloca a mão dele. Lembra de José? José era um homem bem-aventurado, como é o descrito aqui neste Salmo. Tanto é que lá em Gênesis 39, mesmo no Egito, mesmo em Terra Estranha, é dito que tudo o que José fazia, ele prosperava. Olha também em Daniel na Babilônia. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E será assim com você. Quando você decidir deixar de lado o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos zombadores da palavra de Deus e ter o seu prazer na lei do Senhor e procurar obedecê-la cada vez mais. Agora o disco muda um pouquinho no versículo 4. Deixa eu te falar do homem bem-aventurado, deixa eu te falar de mim e de você, e agora passa a falar dos ímpios, daqueles que não têm a Deus na sua vida, daqueles que nós não devemos ouvir o conselho. Por quê? Porque olha a vida deles. Primeiro, eles são chamados de ímpios. Ímpios é aquele que tem prazer na iniquidade, na impiedade. É aquele que pratica a impiedade. Como é que eu vou dar ouvidos ao conselho de alguém assim, que tem prazer no mal, que rejeita a palavra de Deus? E aí o salmista diz, os ímpios não são assim. E não é que muitas vezes nós pensamos que eles são assim? Não é que muitas vezes nós olhamos para os ímpios e vemos eles como árvores plantadas junto a ribeiros de águas? Meu Deus, olha como o meu vizinho é próspero. Olha como o meu amigo da escola é próspero. Parece que tudo dá certo para ele. Olha só como o meu patrão é próspero e a empresa dele está indo de vento em poupa. Olha só como ele prospera e eu estou aqui passando luta. É o que Asaf pensou, por exemplo, no Salmo 73. Chegou a pensar que até estava sendo em vão servir a Deus. Porque ele servia a Deus e era castigado. Os ímpios não serviam a Deus e blasfemavam do Senhor e parecia que tudo dava certo para eles. Mas isso é na visão humana. Na visão humana, na nossa visão falha, limitada e muitas vezes materialista, parece que o ímpio está prosperando e parece que eles são como uma árvore plantada e não nós. Parece que somos nós que somos árvores secas. Mas aos olhos de Deus, não. Olha só o que Deus diz a respeito dos ímpios. Os ímpios não são assim. Não são assim. Então pare de olhar para os ímpios apenas na ótica material. Pare de olhar para os ímpios dessa forma, tá? E olhe com o olhar de Deus. Isso que é sabedoria. Os ímpios não são assim. Eles são como? São, contudo, porém, todavia, como a palha. Então, enquanto o justo... Enquanto o justo, ó... Olha a minha habilidade de desenho aqui, ó. Enquanto o justo é uma árvore, o ímpio é uma... Sei lá, isso aqui é uma palha, tá? Que eu estou desenhando. É uma palha, tá? O justo é árvore, o ímpio é palha. O que é palha? A palha só serve para ser queimada, só serve para jogar fora. O vento espalha para qualquer parte. Assim são os ímpios. Eles não têm a palavra como fundamento da vida deles. Eles não têm princípios e valores calcados no reino de Deus. Então eles vão pelo que o mundo está ditando. Uma hora acham que isso é certo, depois já vão para outra coisa. Depois aparece uma nova filosofia. Eles estão lá. Eles são como uma palha que o vento leva, tá? Que o vento dispersa. Assim são os ímpios. Os justos árvores plantadas com raízes sempre úmidas e molhadas pela corrente das águas. Então está sempre a árvore sendo alimentada. Os ímpios são palha que o vento joga para toda parte. Versículo 5. Por isso, por serem palha, os ímpios não prevalecerão no juízo. Vai chegar um dia que Deus vai julgar este mundo. Os ímpios estarão diante do juiz de toda a terra prestando conta. E eles não vão prevalecer diante do juízo. Eles não terão argumentação alguma. Como Paulo escreve lá em Romano, se não me falha a memória, Nesse dia do juízo, toda a boca será calada diante de Deus. Não haverá justificativa, apelação, defesa. Os ímpios não prevalecerão no juízo. Vai chegar um dia que Jesus vai dizer Os ímpios não prevalecerão no juízo e nem os pecadores. Aqui é uma outra palavra para ímpios. Eles são chamados de ímpios. Tem prazer na impiedade. São chamados de pecadores. Aqueles que sempre erram o alvo de Deus. Porque pecado é isso. É errar o alvo. Nem os pecadores da congregação dos justos. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. Eles não amam o que a gente ama. Eles não dão valor àquilo que nós damos valor. Então seja a congregação dos justos. Aqui é uma referência ao céu. Eles não irão para o céu. Eles não prevalecerão no juízo. Ou seja até mesmo a igreja local hoje. O ímpio não tem prazer em um culto. Não tem prazer em ouvir uma palavra. Não tem prazer em adorar a Deus. Então eles não permanecerão na congregação dos justos. E não prevalecerão nela também. Tá? Vamos lá. E por fim, é dito que o Senhor, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Então não tem porquê eu me deter no caminho dos ímpios. Sendo que o Senhor, o próprio Deus, conhece o caminho dos justos. Ele conhece o seu andar, ele conhece o seu assentar, o seu levantar. Como diz o Salmo 139. Os nossos caminhos estão, assim, de forma cristalina diante dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Diz, eu acho que o Salmo 11, ele nos cerca com a sua bondade como um escudo. É isso que deve nos alegrar. Mas o caminho dos ímpios, olha só, o caminho dos justos é conhecido pelo Senhor. Mas o caminho dos ímpios perecerá. E é nesse caminho aqui que muito crente tá se detendo. Tá se assentando. É pra esses ímpios que muitos crentes estão dando ouvidos. Então, a lição desse Salmo aqui é não dê ouvido aos ímpios. Pelo contrário, dê ouvido a Palavra de Deus e viva a Palavra de Deus na sua vida. Que lições práticas a gente aprende aqui nesse Salmo de número 1, depois destes comentários e deste estudo bíblico? Olha só, três coisas aqui, ó. Primeiro, é que a verdadeira felicidade... A verdadeira felicidade encontra-se nos princípios da Palavra, tá? Não nos valores do mundo. Romanos 12, versículo 1 e 2, fala que nós devemos renovar a nossa mente e não nos conformar com este presente século. Então, a sua felicidade, ela é pautada na Palavra, tá? E não nos ditames do mundo. Segundo, nos alimentar da Palavra nos dá condições de alimentar os outros. Note que o crente, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros, ele é como árvore porque ele medita na Palavra, ele tem seu prazer na Palavra, ele lê a Palavra. Então, somente a Palavra nos dá condições de ser árvores que alimentam, que alimenta a outros, tá? E terceiro, por mais que os nossos olhos, os nossos olhos, tá? Por mais que aos nossos olhos muitos ímpios pareçam felizes e prósperos, aos olhos de Deus eles não passam de palhas. Então, não olhe para a vida com o olhar humano. Olhe para a vida com o olhar de Deus. Foi o que Asaf fez no Salmo 73, tá? E eu deixo até de dever de casa para você e leia o Salmo 73. No começo ele olha os ímpios com o olhar humano, mas depois que ele entra na casa do Senhor, ele passa a vê-los com o olhar de Deus. E aí ele vê que ele era o bem-aventurado e não os ímpios. Certo? Então, terminamos aqui o nosso vídeo, mas antes de caminharmos para o fim, eu quero mais uma vez reforçar o meu convite aqui, tá? Se você quer aprender muito, muito, muito mais da Palavra de Deus, então conheça o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Lá nós não vamos estudar apenas um capítulo. Lá nós estudaremos todos os capítulos da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Então, tá esperando o quê? Já clica aqui no primeiro link da descrição ou no link que vai estar no comentário fixado e faça a sua inscrição. E vem fazer parte dessa turma de mais de 280 alunos que decidiram dizer não à sua ignorância bíblica e crescer no conhecimento da Palavra de Deus de forma didática, interativa, ilustrada e sem aquela linguagem teológica difícil para a sua compreensão, tá? Tô te esperando, então, dentro da área de alunos para nós juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa seu gostei aí nesse vídeo, tá? Se inscreva nesse canal para você estar por dentro aí das próximas aulas e deixa aqui nos comentários qual texto você quer que seja o alvo do nosso estudo no próximo De Olho no Texto. E vou deixar aqui para você, tá bom? Vou deixar aqui, ó, mais um estudo bíblico para você continuar aprendendo da Palavra de Deus. Jesus acalma a tempestade. Vai para esse vídeo aqui porque vai te abençoar demais. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau.